O que é a madrugada? E a outra manhã, só uma minuto. O que é a madrugada? O que é a madrugada? Mictor? Que ela vai tirar? Vai, mas ela virou. Ela não tá gravando. Tá gravando. Não tá... Não tá... Maninha... Não tá gravando. Não, a Maninha tá comendo bolo. Ele tá mostrando. Tira foto... Ah... Mictor. Mas sabe outra vez. Três gols, Paulo Rossi. É o peiro do mundo. 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 Tchau, tchau.